Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Diego Mendes. Hoje vamos aprender como ver aí se o seu HD está funcionando direitinho, beleza? Antes disso eu peço que você se inscreva e ative o sininho para estar acompanhando aí meu conteúdo. Tenho vários conteúdos aqui no canal, certo? Aí eu estou convidando você aí, vamos lá. Você primeiro vai abrir o CMD, ou se não, o prompt de comando aí do Windows. Você aperta aí com o botão direito e aperta em executar como administrador. Ele vai abrir, você aperta sim, tá? Aí ele vai entrar aí como administrador, você vai ver essa setinha aí piscando, esse underline. Aí você digita aí WMIC e dá um enter, beleza? Foi aí agora para o WM root e agora você digita disk drive get status e dá um enter. Aí você aguarda, ele vai fazer uma análise aí no seu computador. Eu tenho dois HDs, tá vendo? E os dois HDs deu status de ok, beleza? Aí você pode apertar um exit e também outro exit para sair do prompt de comando. E é isso aí pessoal, valeu, muito obrigado. Se você gostou dessa dica, se inscreve no canal. Valeu, abraço, até a próxima. Conhecimento sempre, valeu!